Submarino Vocês não vão ter que passar pelo que eu vou passar. Mas de novo, sejam bem-vindos. A Viltrful Joe. Estamos dentro do submarino. Do... Daquele tubarão. Do Bruce, exatamente. Eu tinha esquecido o nome dele pelo segundo. Mas eu vi... Oxê! Ai! Não virou Joezinho, pelo amor de Deus. Ok. Estamos bem. Só preciso passar por cima disso aqui. Não vou conseguir. Droga! Ok. Agora estamos bem. Não, não estamos... Nossa, eu... Eu consegui tomar 3 hits. De graça. Bom. Aqui dentro desse submarino, tudo que eu preciso fazer... Não tomar dano de graça desse jeito como eu estou tomando agora. Essa não. Eu sou o Joezinho. Por favor, encontra a maçã... Uh! Ok. Eu já estava planejando isso. Era só para deixar um efeito dramático. Eu só estou esperando o próximo próximo passar. Ok. Bom. Eu continuo vendo o Let's Play. Let's Play não. Speedrunners. Jogando esse jogo. Então, eu acabo querendo imitar eles e ir muito rápido nessa fase. Mas eu acho melhor ir no meu próprio ritmo. É uma boa dica para todo mundo. Siga o seu próprio ritmo. E não faça só as besteiras que eu estou fazendo. A não ser porque que o Speedrunner conseguiu ir ou não. Isso é realmente muito errado, cara. Eu queria poder ter habilidade do Speedrunner. Afinal, como o Heizers consegue fazer esses jogos tão rápido? É sério. O Battlefield é um jogo tão difícil de acertar os frames exatos. Para poder fazer os Speedrunners. Oh, xixi. Acabei de cagar no pau. Bom, calma. Você tem que esperar esse próximo missão descer. Ok. E para cá. Então, na próxima descida desse troço aí. Desse... Desse missão. Não sei o nome disso. Mas, enfim. Agora podemos prosseguir aqui. Bom. Eu não vou fazer o que o Speedrunner fez nessa parte. Porque é suicídio. Então, eu vou apenas fazer do jeito certo aqui. Oh, xixi. What the fuck? Droga. Joezinho, não era para você estar aqui. Isso daqui definitivamente não foi o que o Speedrunner fez. Droga. Ai, meu Deus. Eu estou com 3 de vida. Sério. Oh, fuck. Não. Eu estou perdendo muita vida. Eu estou acertando essa engrenagem. Droga. Ok. Calma. Talvez agora eu tenha tempo para respirar. Não. Eu não tenho. Eu preciso não acertar a engrenagem. Ok. É a engrenagem não. Esse troço. Oh, ok. Calma. Eu tenho que acertar bem aqui. Ok. Acertamos. Agora eu posso prosseguir com cuidado. E acertar o próximo que é aqui. Beleza. Tudo bem. Estamos indo bem. Falta pouco. Eu só preciso acertar mais um. Não. Droga. Ok. Calma. Ok. Foi. Como que esses prisioneiros fariam isso? Eles não fariam na verdade. Eles só. Simplesmente passariam disso daqui tomando dano. E indo direto com a vulnerabilidade que o jogo te dá. Mas enfim. Eu não consegui. Eu não consegui ponto suficiente nem para comprar um hambúrguer. Putz. A gente vai com dois de HP para lá. Tudo bem. Ao menos eu consegui um efeito novo. Um golpe novo na verdade. Que é o Joe Forever. E eu estou louco para mostrar ele para vocês. Porém é um pouco complicado de botar em ação. Eu preciso desviar de um inimigo em slow motion. Então dar zoom. E meu Deus do céu. Não. E o que é isso? Eu acho que parecem apenas como a minha. Ei, você é um herói nesse mundo também? Oi, 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 oi! Qual é o seu problema? Ok, tudo bem. Vamos arrumar isso. Nós não precisamos de dois heróis com cor em qualquer forma. Quem ganha tem que mudar em uma roupa azul. Ok? Apenas vá para ela! Eu vou morrer aqui, com certeza. Ele está bem ali, cara. Eu não sei se eu vou sequer querer mostrar ela para vocês. Porque, sério, ela é muito chata. Oh, shit, eu já quase morri aqui. Beleza, ele já deu o chute dele. Agora eu posso dar... Ah, droga, não, eu não posso dar nada. Fuck, eu preciso... Cadê ele? Ah, não, ele vai chamar sempre de machina. Cara, é sério, essa é de longe a luta mais chata de todas desse jogo. Ele está bem aqui, cara. Ele vai ficar desviando de mim. Então, eu provavelmente... Não, aqui tem choque! Nossa, ele quase que me pegou. Oh, shit! Ok, estamos bem. Morra! Como eu ia dizendo... Essa daqui é de longe a luta mais chata desse jogo e tal. Eu provavelmente vou cortar... Eu não sei. Eu realmente não queria ter que cortar, mas... Eu provavelmente vou morrer aqui. Droga, eu já comecei tão bem, mas eu estou sem vida nenhuma. Ahn... Droga, ele vai me dar os clones! Ok, é. É o meu fim. Corta, corta, corta! Pronto? Ação! Muito bem, agora que nós temos uma segunda chance. Depois de um bom tempo treinando essa batalha aqui. Nossa, cara. Eu não acredito que eu fiquei bastante tempo. Provavelmente uns 40 minutos para aprender todos os combos dele. E não, eu não aprendi todos. Mas eu já sei bastante coisa sobre essa batalha. Bom! Para essa batalha, nós primeiro temos que não cair nesse choque. E ele vai nos atrair para esse choque direto. Então eu tenho que ficar prestando atenção nisso. Mas nós temos como dar 5 socos nele. Antes dele poder canalizar o seu golpe. Que é o quebra-colunas. Então... É, eu mesmo apelidei esse golpe com muito carinho e tudo mais. Vocês sabem, já viram os outros episódios. Mas enfim. 5 golpes em média. Eu tenho que dar o stunlock nele também. Eu vou tentar dar o quebra-colunas para poder impedir ele de me atacar. Consegui. E agora tomar cuidado com esse... Oh fuck! Ok. Calma. Eu tentei seguir ele, mas esqueci que ele tinha choque. Mas tudo bem. Eu tenho que dar o stunlock nele. 3 golpes. 4 golpes. E 5 golpes. Agora ele vai usar o golpe quebra-colunas. Desvia, Joe. Maravilha! Bom! Uma outra opção também de desviar seria poder fugir daquele golpe de fato. Mas se eu puder desviar daquilo... Oh shit! Se eu puder desviar daquilo, seria bem melhor. Porque assim eu posso usar o meu golpe do Joe Forever que eu comprei. Assim eu posso dar bastante dano... Na verdade eu não sei se o Joe Forever funciona, mas... É. Ele vai mudar os seus clones agora. E eu pretendo dar um dano nele. É. Aqui é a posição perfeita. Eu consigo acertar ele. Não. Ele já saiu. Droga. Eu vou ficar assim pra poder me defender dos clones. Eu não sei se já acabaram. Não. Ainda não. Droga! Ele me tava no choque ainda. Caramba! Se teve sorte dessa vez eu não ardiou. Mas... Já estou de volta a ação. Você errou esse golpe. Eu vi. Eu vou esperar ele vir pra cá? Não. Eu vou atrás dele. Droga. Só não tem que cair nesse choque. Eu tenho que lembrar onde tem raio. É aqui e ali do outro lado. Ok. Vamos lá. Joe. Eu não sei como chamar esse cara. O nome dele é Nother Joe. Na verdade eu sei o nome dele. Mas... Isso seria muito spoiler. Então eu não posso contar. Bom. Vem aqui cara. Você não sabe que... Te aguarda. Ai meu Deus do céu. Eu queria muito poder falar isso. Esse é um plástico tão grande. Mas... Tudo bem. Não. Ele não é o Captain Blue. Bom. Eu tenho que tomar muito cuidado com esses clones. Eles são os que mais dão dano. Se eu tomar o dano de um deles. Eu vou tomar o dano repentino. Eu não vou ter a invulnerabilidade. Eu acho que acabaram. Não. Ainda tem mais um ali. Fuck. Eu tenho que desviar. Tudo que eu tenho. Tudo bem que... Agora não vai fazer muita diferença. Bom. Esses são... Esses clones são de fato os mais perigosos. Os golpes mais perigosos desse Joe. São os clones. Porque eu não fico vulnerável depois que eu tomo um soco pro clone. Droga. Ok. Não cair no rabo. Não cair no rabo. Por não ficar invulnerável tomando um soco do clone. Eu tomo soco de todos os outros clones tomando um Stalock. Mas não ficando invulnerável. Isso é muito perigoso. E você pode tomar isso aqui desse jeito. Bom. Será que eu consigo tacar ele ali? Não. Mas eu consigo desviar. E agora? Talvez o Joe forever? Ahn. Não. Não consegui. Fuck. Eu acho que eu tenho que deixar pressionado direto no zoom. Ahn. Só um palpite. Não tem que ficar trocando. Eu vou tentar isso da próxima vez. Vamos ver se ele chega e ele cai na minha isca. Bom. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora foge o Joe ou desvia. Também serve. Agora talvez com o Joe forever. Isso. Maravilha Joe. Eu consegui dar dano? Eu não vi. Eu não sei. Eu sei que foi muito legal. Mas enfim. Ok. Eles vão mandar mais clones. Dessa vez. Muitos mais clones. E são muito perigosos. Porque todos eles combam juntos. E eu não perdi a invulnerabilidade. Como vocês viram. Mas eu caí no raio. Isso é muito perigoso. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Imediatamente. Não deixar com que eles me peguem. Rápido. Derrota esse daqui. E vaza Joe. Ok. Mais um. Pra lista. Droga. Eu não vou conseguir. Fuck. Eles me prenderam. É assim como aqueles morcegos funcionam. Eu tenho que dar um jeito de... Ok. Eu acho que eu consegui desviar de todos os golpes dos clones. Acho que eu to bem. Eu acho que eu to bem. Falta pouco. Pra aquele cara morrer. Falta tipo. Metade de uma barra de vida e outra. Então. Por favor. Toma esse dano agora. Ótimo. Nossa. Isso deu muito dano. Ok. Calma. Eu preciso tomar muito cuidado com o próximo clones dele. Eu to com dois corações. Isso vai ser muito mal. Ele vai mandar mais clones. Droga. Ok. Calma. Eu acho que se eu ficar aqui. Eu to bem mais seguro. Eu posso usar a velocidade aumentada. Não. Eu vou acabar logo com esse cara de uma vez. Isso daqui vai dar muito mais dano nele usando o zoom. Então. Toma isso. Era uma coisa que eu ainda não sabia. Poder dar o zoom e o slow mode. Dar muito mais dano. E o Jump Forever não deu dano. Fuck. Mas ainda assim é um golpe bonito de se ver. Não é. Enfim. Esses clones. Caramba. Eles passaram muito perto daquele ultimo. Eu to bem. Eu to bem. Dois corações. Não. Eu não to nada bem. Mas. Eu queria poder acabar logo com isso. Falta tão pouco. Vem aqui. Se eu conseguir. Talvez. Droga. Ok. Calma. Não fuja cara. Não fuja. Boa. E agora eu posso tacar ele pra cima com isso daqui. O tornado. E agora o golpe quebra a coluna. Maravilha. Que combo incrível. Será que eu vou conseguir tirar toda a vida? Não. Não consegui. Pra onde ele foi? Ahn. Aquele. Ele tá ali. Wtf. Pra onde você foi cara? Ahn. Vamos lá. Nossa cara. Eu não acredito naquele combo. Foi incrível. Consegui tacar ele pra cima. Usar o tornado. Então. Meu deus. É agora que ele vai morrer. Não é? Fuck. Por favor. Diz que é. Por favor. Dei o red hot kit aqui. Oh. Ok. Ele ainda não morreu. Falta só mais uma. Eu tô usando muita palavra fuck. Eu não queria usar isso. Desculpa pessoal. Por isso que eu como demonetário em todos os vídeos. Não é? Eu não ligo. Enfim. É agora. É o seu fim. Outro. 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 John e tem um super super rar. Todos os prêmios evacuarem imediatamente. Condição reda, condição reda e... Só pra me consolar um pouquinho, porque eu achei que eu teria alguma coisa boa pra dizer. Mas não, a gente tá ferrado. E eu também não faço a menor ideia de como passar aqui. Eu não cheguei nessa parte do speedrunner, então... WTF? Não tem pra eles pular pra cá? Ok, calma. Talvez se eu explodisse isso aqui... Se eu explodisse ia ser muito horrível. O troço já tá caindo, então... Ai meu Deus, calma. Acelera, sobe, sei lá, faz qualquer coisa. Eu consigo pular a parede ou não consigo pular a parede? Ok, calma. Ele tremeu, eu vi isso tremendo. Ai, droga, eu tenho tempo. Tudo bem, basta esse tempo, mas... Eu não faço a menor ideia, eu acho que eu já tentei de tudo. Você não vai ganhar boost nem nada. WTF, cara. Espera! Não, calma, calma, calma. Talvez se eu... Não, não, eu sou burro de um... Ok, calma. Eu acertei, é que eu sou burro. Eu sou burro e eu não sei fazer, mas... Eu acertei, ainda bem. Eu sou horrível nisso. E eu ainda tô perdendo vida com essas besteiras minhas. Ok, consegui me espaçar. Eu espero que isso tenha acabado. Eu não quero ficar tendo que... Oh, ok. O que é que eu faço com você, meu amigo? Tem alguma plataforma pra pular? Não? Calma. A câmera mudou por um segundo quando eu fiz isso. Espera. Tem alguma plataforma aqui? Não, não tem. Ok. Talvez... Oh... Ok. Entendi, entendi. Então, talvez eu tenha que acelerar. Não? Então, slow mode. Conseguimos? Oh, conseguimos! Maravilha! Só que... Oxi! Eu virei de ourozinho. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Maravilha. Oxi! Não! Nossa, ainda bem que tinha uma plataforma aqui. E tinha hambúrgueres. Maravilha. Tava precisando disso muito. Por favor, com cuidado. Ui! Oxi! Ok, calma. Eu acho que se eu passar na velocidade aumentada, eu nunca vou ser acertado. Talvez? Eu prefiro não arriscar. Eu tô com pouca vida. Eu acho que... Eu tô sentindo que tem muito bezerro ainda pela frente. Não ia ser tão fácil assim, passar nesse estágio. Oh! Meu, minha boca grande. Enfim. Vamos lá, Joe. Você consegue. É como nos filmes do Matrix. Droga! What the fuck? Eu achei que ia cair pelo menos um pouquinho. Ander mais em cima. Mas esse jogo não. Esse jogo é muito difícil. Só o speedrunner que consegue. Porque o speedrunner tá usando o hack. Obviamente. Ele tá usando o cheat engine. Ah! Eu mudei esse jogo. Não, na verdade eu adoro ver o que foi o Joe, mas... Uh... What the fuck? Eu tinha que tá baixado nessa hora. Droga, a gente tá com um coração. Por favor, Joe. Toma cuidado. Tá, eu tenho que prestar atenção pro laser lá de cima também. Pula. Ok. Pula ali também. Ai, meu Deus. Ok, passamos. Nossa, maravilha. Eu não acredito. Com um coração. Um maldito coração a gente conseguiu passar. The close contest with the mysterious opponent E o seu escapamento espalhoso de morte de uma submarina deslizando tem ensinado a Joe uma leitura valiosa. Mas há muitos mais desafios difíceis que se apresentarão a Joe. Quais dificuldades ele enfrenta? E tem a força para sobreviver? Ele vai encontrar o esconderijo no tempo, antes que os ritmos escondidos aconteçam? E quem era o misterioso indivíduo que apareceu e desapareceu como a luta? Veja no próximo episódio... A Midnight Thunder Boy!